Beleza negra, pura somos magia Malela Xabião Em África nasci a mulher mais linda do mundo A camisinha, abrem com a boca Mas pacote de mata, batem na parede Ok? Não? Ei! Fata fazer Então, toma, 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 toma Toma, 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 toma Não conhecem ninguém, que são as mais importantes e tudo mais. E tem uma mesmo que eu acho que eu nunca ia fazer vídeo com ela. É o Dina Santos. 3, 2, 1, puta! Rapona, vamos rapona!